Meu Deus do céu. Pará! Pará! O que você está fazendo aqui? Não era pra você estar aqui agora, não. Como assim? Não estou te entendendo. Onde é essa, Maicon? Nino, você acredita que estão vendendo butizão de gás lá atrás, na Vila Olímpica? Que putaria é essa? Nossa! Eu vou lá, mas vai ser agora. Eu sabia que você não ia gostar. Ai, meu Deus do céu. Maicon, Maicon. Tá meio tenso, irmão. Eu tô. Quer uma massagenzinha aí, não? Pra relaxar. Eu sou frávio. Tanto episódio pra você me oferecer uma massagem. Logo esse que eu tô com o meu boy, tá chegando. E você reserva, tá? Reserva. Vamos agendar, depois eu vou querer. Não tem ser gentil. Agora não, Thiago. Maicon? Meu Deus, ele é muito mais bonito ao vivo. Coloca na conta aí, garçom. Tudo bem? Nossa, achei que você não fosse servir. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. A gente conversar um pouco melhor. Nossa. Teve um momento que eu achei que talvez você nem viesse, sabe? Por quê? Não sei, segura. É? Me atrapalhou um pouquinho aqui. Olha, não repara. A casa é simples, mas é tudo muito limpinho de coração. Entra, por favor. É muito limpinho. Esse sortinho aqui, ó. Malhei ansiosa que eu tô malhando aqui. Ai. Tudo bom? Chuveirinho, né? Torneirinha, mãe. Torneirinha. Ah, não. Chuveirinha é o que eu uso pra poder gravar o chechona. Isso, mamãe. Qual foi? O quê? Eles me conhecem? Não, não. Aqui todo mundo é de família, a gente não tem segredo, viu? O gato. Essa é minha mãe. Graça. Gra... Gra rainha das águas. Sá, Sá de Lisboa. É... Ah! Ah, não. Ah, ele trouxe fresé. Ah! Ah, não. Ai... Querido, desculpa. Que benção. Me desculpa, minha família. Não repara, tá? Não, tudo bem. Precisava mesmo. Você é irmã, né? Tá falando comigo, brother? Parece bastante com o Maicon. Parece mesmo. Não tem nada a ver com essa lagartixa, brother. Sou uma raia. Satisfação. Porque prazer é só paz, madame, brother. Beleza? O que foi? Ei. Aqui. British Prix. Tá? Por seu bel prazer. Prazer. Porra, tu é bonito pra caceta. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Sara Jane. Se você ficar dodói, vem que Sara... Ah, não. Mãe! Mãe, você tá vendo isso? O que a Sara tá fazendo, mãe? Eu não vou me meter na torneira dos outros. A torneira dá na Cuba? Então, tem caixa? Sai do que, ô piranha. Vamos lá pra cima no meu quarto? Pra gente conversar, tem um pouquinho mais de... Sem neurose, sem neurose, gata. Na moral. Tá. Minha torneirinha é de pressão. Tem pra todo mundo. Tá maluco, irmão? É. Falar isso aqui com a minha família aqui, brother. Respeita aqui minha mãe aqui. Tu... Marraia! 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 Você é louca. Eu não tô acreditando nessa situação toda, gente. Quer um esfirra? Pô, quero. Então, come essa daqui. Essa daqui é pesquisa. Essa daqui tá... Olha, Viza. Chega, derrete o quente. É, né? É, gorgonzala com grana padrona. Cheira e meto. Cheira e meto. De medir, de medir. Nossa, que isso. Mandou benzão, hein? Prepara 100. 100? Que eu vou mandar pro meu pessoal. Jura? Tá falando, pô? Tem muito dinheiro? Olha aqui, ó. Pagamento antecipado. Fica com troco. Esse é o caixa. Marraia! Pode falar a caixa que tu não é o caixa. Não. Marraia! Para. Para de show. Ainda bem que tu não botou no bolso. Eu só não te dou um beijo na boca, porque aí vai ser trisal. Não, é trisal. Não, é trisal. Se tu dar um beijo nele, é trisal. Ô, brother. Eu acho que eu errei feio. Errou. Errei rude. Verdade, desculpa. Mas aí eu ofereço meu serviço de mototáxi pra te levar pra onde é que tu quiser. Respeitando meu espaço, tá? Claro, lógico. Precisa tomar disposição. Já é. Já é, então. Será que eu posso usar o teu banheiro? Ah, leva só o balde que tá entupindo. E não dá a descarga que tá vazando. Eu posso te secar, se quiser. Eu posso te secar, se quiser. Isso, deixa ali assim. Ai, quase que a gente ficou aqui na frente da família. Vamos lá. Eu vou mostrar. Olha essa partinha aqui. Olha o problema. Esse vestidinho de vestuário que ele me deu. Cuidado. Ô, Sarasone de sua galinha. O que é? Você para de bater as asinhas pra cima do meu baixo? Senão, querida. Senão o quê? Senão o quê? Ele é bivolt, bivolt, tá bom? E eu vou deixar assim. Ele enfiar o negócio dele lá na minha tomada. Querida, eu vou enfiar a minha mão no meio da tua cara. E agora? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou experimentar o meu vestido em paz.